Existem muitos medicamentos para artrite reumatoide, mas crises dolorosas ainda podem ser recorrentes. A boa notícia é que existem muitas coisas que você pode fazer para reduzir, e até mesmo evitar, a dor. A artrite reumatoide não tem cura. Mas além de manter o tratamento algumas dicas ajudem muito. É proteger as articulações, mesmo que elas estejam atualmente livres de sintomas. Você deve sempre estar pensando em suas articulações, mesmo ao fazer pequenas tarefas. Em vez de levantar uma panela pesada, deslize-a sobre o balcão. Use um ombro para abrir uma porta em vez da sua mão. E segure os livros na palma de suas mãos. E não com os dedos. Faça exercícios físicos. Uma das orientações principais para os pacientes com artrite reumatoide é a prática diária de exercícios que estimulem a mobilidade articular. Promovam a correção da área afetada se previnam uma piora do quadro clínico. Em geral, eles são práticas de alongamentos e fortalecimento muscular com baixo impacto sobre as articulações. Devem ser iniciados com cautela, e à medida que o paciente se adapta, a intensidade e a frequência dos movimentos é ampliada. Alongue-se. Supondo que você esteja livre de dor, você deve tentar alongar todas as suas articulações todos os dias, se isso não te causar dor. Um fisioterapeuta ou outro médico pode ajudar a adaptar um programa de alongamento para suas necessidades. Pessoas com artrite reumatoide tendem a se sentir mais resistentes durante a manhã do que em outros momentos do dia. Assim que tomar um banho para aquecer as articulações, e depois alongar pode ajudar a se soltar mais no restante do dia. Descanse. Descansar o suficiente é importante. Realizar uma pausa pode ajudar a relaxar a mente, aliviar a dor nas articulações, e ajudar a reduzir a fadiga que é frequentemente associada com a doença. Então, quanto você precisa? O descanso é pessoal, depende de tolerância de uma pessoa. No entanto, evite o excesso de descanso. Um estilo de vida sedentário pode ser prejudicial. Assim que intercale períodos de descanso com atividade. Tome um banho ou ducha quente. O calor úmido proporciona alívio da dor da artrite reumatoide. Além disso, almofadas de aquecimento úmidas, disponível na maioria das farmácias. Pode ser aplicada de 10 a 15 minutos a 1 hora para proporcionar alívio temporário da dor. É difícil dizer quando pode ocorrer uma crise, fazendo com que suas articulações se tornem rígidas e inchadas, ou quando você vai exagerar no exercício. Isso porque você não consegue prever esses eventos. Por isso, é uma boa ideia estar preparado, e se antecipar aos problemas antes que eles surjam. Você deve ter certeza que consegue terminar qualquer atividade antes de você começar. Dívida tarefas em partes. Plante um jardim em um dia, e outro em outro dia ao invés de fazer tudo de uma vez. E referente aos exercícios, não é necessário fazer 30 minutos de uma vez só. Tente dividir em 3 sessões de 10 minutos ao longo do dia. Sem contar uma boa alimentação saudável ajuda e muito. Aqui no canal tem vídeo falando sobre alimentação que ajuda a desinflamar. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like, e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar, porque a Renata lê todos os comentários e respondendo alguns e breve, ela volta com as lives. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.